Pois é, né? Mas enfim, país do futebol. Mas vamos saber de ronda geral? Vamos rodar o que vai ser destaque hoje. Mulher internada para fazer laqueadura e acorda com corte na perna. Ela buscou respostas e ainda não conseguiu entender o porquê do ferimento. Nunca vai sarar, porque vai ficar uma cicatriz. Eu vou ficar com trauma. Inocentes são vítimas de bala perdida, enquanto bandidos que promovem a violência continuam soltos. No último caso, um estudante de engenharia morreu depois de levar dois tiros. Quantos filhos? Quantas mães vão ter que enterrar? Polêmica. Professora é filmada enforcando aluno que bagunçava em sala de aula. Professora! 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 Isso e muito mais. O Ronda Geral dessa segunda-feira já está no ar. Ronda Geral. Oferecimento MRV 4004-9000. E Mercadão Moda Infantil. Crescendo com você. Agora sim, um boa tarde, Espírito Santo. Seja sempre muito bem-vindo. Começando mais uma semana juntos. Como eu falei agora há pouco, né, gente? Uma semana que eu sempre gosto de voltar alegre, né? Voltar com boas notícias. Mas a gente vê constantemente os nossos BOs aí. Então, antes da gente falar do caso do Maicon, a vítima de bala perdida, que eu já peço pra vocês postarem na nossa fanpage, comentários aí. Será que existe hoje um lugar onde a gente possa ter segurança? Pois é, né? Mas vamos começar com outra reportagem, gente. Começa com uma denúncia feita por uma jovem de 26 anos. Ela decidiu fazer laqueadura. O que é isso, gente? Uma cirurgia pra não ter mais filho. Ela já teve cinco crianças, né? Ela tem cinco crianças e quer mais ter filho. Mas esse procedimento virou uma dor de cabeça sem explicação. Porque depois de passar pela cirurgia, ela acordou e viu que ela estava com corte na coxa. E ainda com quatro pontos. E ela bem que tentou buscar resposta ali na hora, mas alega não ter sido atendida pelo médico depois do procedimento. Vamos entender melhor essa história? Vamos colocar no LED e daqui a pouco eu comento. Depois de ganhar o quinto filho, a dona de casa de 26 anos resolveu que era hora de fazer uma laqueadura. A decisão da cirurgia para não ter mais um bebê foi bem pensada e planejada. Mas o que era pra ser um simples procedimento acabou virando um drama na vida desta mulher. Na sexta-feira, ela deu entrada no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, com todos os exames feitos e em perfeito estado físico, sem nenhum arranhão. Mas não foi assim que ela saiu daqui, um dia depois da operação. Depois da cirurgia, a paciente foi levada para um quarto. Horas depois do procedimento, ela ainda estava sob o efeito da anestesia e não tinha sensibilidade nas pernas. Uma enfermeira foi até o quarto e a ajudou a tomar banho. Foi aí que ela percebeu o curativo na coxa. Mas em uma conversa informal, a enfermeira chegou a comentar que poderia ser apenas uma queimadura. A paciente voltou para a cama. Pouco tempo depois, ela já estava sentindo as pernas e começou a ter dores na coxa esquerda. Ela resolveu ir ao banheiro e abriu o curativo. Foi nesse momento que ela teve a surpresa. Estava com um corte e quatro pontos. Aí fui questionar o que tinha acontecido, pra chamar um médico, né, pra me dar uma satisfação. E eu passei a madrugada, a noite toda, com dor na perna e os pontos, né, do meu operação. E o médico nem lá apareceu, nem sequer pra dar uma informação. Negligência, descaso, falta de atenção. Nesse momento, mil coisas passam pela cabeça da mulher que nem sequer consegue pegar os filhos no colo, de tanta dor. Ela alega que até agora nem sabe o nome do médico que a operou. A alta médica foi assinada por uma ginecologista que a dona de casa diz não ser a sua. No papel está especificado que o procedimento pelo qual ela passou foi uma laqueadura. No detalhamento, é citado o ferimento da coxa. Algo que não era nem pra estar ali. Sobre o médico que realizou a cirurgia, a única coisa que a paciente sabe é o que lhe foi dito por uma enfermeira. Virou pra mim e falou que foi simplesmente um acidente de trabalho. Ele falou que o bisturi caiu na sua perna e pronto, acabou. E me deu alta e eu vim embora. O próximo atendimento à dona de casa é só daqui 30 dias. Até lá, ela segue tomando apenas duas medicações prescritas. Uma para dor e outra para gases. Nenhum anti-inflamatório ou antibiótico, o que também preocupa a paciente. Sem acompanhamento, sem atenção e sem explicação. A laqueadura agora é o que menos dói. Dor pior é a emocional. E essa remédio nenhum vai curar. Nunca vai sarar porque vai ficar uma cicatriz. Eu vou ficar com trauma. É uma situação complicada, porque nós fomos atrás de uma resposta para a dona de casa. E a direção do hospital estadual, Dório Silva, se limitou a dizer que o médico responsável pela cirurgia conversou com a paciente e informou sobre o ocorrido. E caso a paciente apresente qualquer intercorrência, aí ela pode retornar ao hospital para atendimento. Bom, gente, uma dúvida que eu fico com... É 880, né? No nosso Brasil. Vamos generalizar. Quando não é pela falta de atendimento, agora é pelo excesso. Porque foi fazer ligadura de trompas, que é a laqueadura, para poder não ter mais filho. Um procedimento até simples e ainda saiu com a perna operada. Não sei que operação fizeram. Ela também não sabe, mas a gente aguarda e continua em busca de uma resposta para saber o que fizeram com essa dona de casa. Porque não é possível. Você vai com dor de dente e depois sai sem um sapato? Não dá, né? Olha, gente, pessoas de bem no meio do fogo cruzado. Muitas vezes a briga pelo poder entre criminosos termina mal para quem não tem nada a ver com a história. Porque eles estão lá brigando, se matando. A gente já sabe. Mas quem não tem nada a ver com isso? O inocente. E aí eu pergunto, será que existe um lugar onde nós possamos estar completamente em segurança? Ou é utopia? Provavelmente não, né? Se alguém souber, me conta aí no Facebook que eu vou ler o vídeo. Mas, ó, até mesmo dentro de casa nós estamos correndo risco. E o último caso aconteceu sexta-feira à noite. O Maicon, estudante de engenharia, chegava em casa quando foi atingido por duas balas perdidas e morreu. Só que esse não foi o único caso, não. A gente pode narrar aqui quantos vocês quiserem, porque é constante. Então vou rodar para vocês a reportagem. Rodou. Eles não tinham nada a ver com a criminalidade. Mas acabaram vítimas da violência promovida por bandidos. Noite da última sexta-feira, em Central Carapina, na Serra. Um estudante de engenharia de 24 anos morreu após ser atingido por dois disparos. Os tiros não eram para ele, mas Maicon de Souza Santos acabou atingido na orelha e nas costas. Traficantes da região trocaram tiros no momento em que o universitário chegava em casa. Um menino bom, nunca se misturou, nunca foi mexer com nada errado. Sempre trabalhando, fazendo faculdade, entendeu? O veículo em que o estudante foi socorrido cruzou com uma viatura da polícia militar aqui na BR-101. As pessoas que estavam com ele pediram socorro à polícia. Já no local do crime, a guarnição descobriu que os disparos foram afetuados por traficantes da região. O estudante não era o alvo, e sim o carro em que ele estava sendo socorrido. Que, de acordo com testemunhas, pode ter sido confundido com o carro de traficantes rivais. O jovem ia se casar em breve, mas o terno que seria usado na cerimônia teve outro destino. Maicon usou no próprio enterro. A mãe lamenta a morte precoce do filho. O que eu estou passando não desejo para a mãe nenhuma. Nenhuma o que eu estou passando. Porque é um vazio, é um deserto muito grande dentro de mim. Sem ter palavra para citar isso, não tem? Maicon não foi a única vítima da violência este ano no Espírito Santo. Em fevereiro, uma professora também morreu ao ser atingida por uma bala perdida. Ela chegava para trabalhar quando criminosos se enfrentaram e atiraram para todos os lados. E o tiroteio aconteceu bem nessa hora. A professora passava por essa rua bem próxima à linha do trem quando foi atingida pelos tiros. Ela era recém-contratada na escola. Estava apenas no terceiro dia de trabalho. Tinha dois grupos rivais que se confrontavam. Nesse momento chegavam os alunos e nem uma professora. Por infelicidade, uma das balas atingiu a professora. Em junho, a vítima foi uma idosa. Ela parou num bar para conversar com amigos em Vitória. Quando tentou se esconder, mas já havia sido atingida. Parei para conversar com as colegas que estavam sentadas na mesa. Aí começou um tiroteio, mas foi muito tiro. Aí foi todo mundo correndo para dentro do bar para se esconder. E eu não sei como que me acertou porque eu não vi ninguém atirando, só escutei os tiros. Quando eu levo a mão na perna, o baque, eu falei assim, me acertaram. Em abril, no bairro Alicrim, em Vila Velha, uma outra idosa foi baleada. Ela estava na cozinha de casa preparando café. Quando sentiu que havia sido atingida, a bala ficou alojada no rosto dela. Ela falou para minha irmã que ela tomou uma pedrada no rosto. Aí ela virou, minha irmã conferiu. Aí eu falei, não mãe, você não tomou uma pedrada, você tomou um tiro. Até quando inocentes vão morrer por causa de ações de bandidos? Criminosos que não se importam com quem estiver perto. Eles querem apenas se dar bem. Mesmo que isso puxe a vida de inocentes. A população não aguenta mais e lamenta perder alguém querido para bandidos que deveriam estar na cadeia. Me dá a sua paz, mas eu nunca te servir. Quantos mais a gente vai ter que perder do nosso jovem? Quantos filhos, quantas mães vai ter que enterrar? Onde nós vamos parar? Essa pergunta também a gente faz todos os dias diante dessa violência que toma conta do país. E a gente não vê solução porque não existem leis que façam com que esses criminosos temam que eles tenham medo, pelo menos, de agir. Antigamente você via qualquer pessoa fazer coisa errada, via carro de polícia passar, já ficava desesperado. Hoje eles riem. Aí mesmo que eles fazem, não vai dar nada não. E aí a gente vê por conta de brigas de traficantes um jovem de 24 anos, o Maicon, que seria um exemplo, esse menino, sabe? E a mãe sempre falou, não, eu moro no bairro Central Carapina porque eu gosto do bairro. Sempre, sabe, foi ali protetora dos seus filhos, batalhadora. O menino já estava cursando faculdade, engenharia da computação, tudo pronto para casamento no final. Uma vida aí de sonhos. Queria morar fora do país. Estava aí só atendendo os estudos, menino que falava inglês desde os 15 anos. Sabe, ele conseguiu passar diante daquela realidade que ele vivia no bairro, onde existe sim conflito, briga pelo tráfico, mas ele queria ser alguém na vida. Ele seria um exemplo. E ele perdeu a vida por nada. De graça, assim, inocente. Isso é muito revoltante, isso é muito triste. Deus pêseme isso para a família, que aliás gerou uma comoção com mais de 300 pessoas no velório. Houve protesto. E nós temos que sair às ruas, sim, para protestar e pedir paz, para que as pessoas sejam envolvidas por essa energia positiva para combater o mal. E eu pedi a sua participação no nosso Facebook, e eu quero ler aqui as mensagens, né? Vamos ver. Alexandre Anjos, boa tarde, Débora. O mais revoltante ainda é saber, quando eles forem apreendidos, vai dar em nada. É só quem fica preso mesmo de verdade, é a família que fica preso na saudade, na dor da injustiça. Falou bonito. E realmente fica presa mesmo a família, para sempre, eternamente. Natália Pereira, que triste isso. Um jovem que tinha uma vida inteira pela frente, mas ficamos felizes aí ao saber que ele está num lugar melhor do que esse. Agora que Deus possa confortar os familiares e amigos dele. Pois é, Natália. E a mãe, só voltando aqui para mim rapidinho, o que a mãe falou, isso me marcou. Que hoje ela está enterrando o corpo do filho, mas Deus está levando a alma. E ele com certeza vai para um lugar melhor do que esse aqui mesmo. Porque isso aqui está igual purgatório, gente. O que está acontecendo? Tem a Carol Rousey aqui. Triste, pessoas de bem não ter um TV aí nesse mundo. E quem fez isso, não só com esse rapaz, mas com inúmeros inocentes que morreram, nada acontece. E os direitos humanos ainda defendem esses bandidos. A Vanessa Panda Adriano, boa tarde, Débora. Até quando essa violência vai reinar no nosso país e levar somente as pessoas de bem? Meu Deus. Hashtag aí pela paz, concordo. Mas amor, por favor. Adriana Ribeiro, boa tarde, Débora. Acho que não temos lugar seguro, nem mesmo em casa. E seguro, acho que era para ter pena de morte ou prisão perpétua para quem comete esse tipo de crime. Talvez aí alguém tivesse medo, né? Às vezes eu acho que tem que ser um pouco drástico também. Fábio Cardoso Santos. É hoje só Deus para ter misericórdia, mesmo que a gente não pode aí nem andar no meio da rua que acontece isso. Realmente, Fábio falou que a gente tem que ter só misericórdia, né? Porque para andar na rua, ou estar em casa, ou tudo quanto é lugar, nós estamos sendo alvo constantemente. Que Deus conforte. Eu acho que essa comoção popular dê muita energia, muita força para essa família. E quantas outras não vão enfrentar isso ainda? Isso que é pior saber. É triste saber que muitas famílias ainda vão ficar reféns e trancadas dessa violência. E agora no LED, imagens de criminosos bastante machucados. Sabe o que eles fizeram? Ficaram assim depois de apanharem de quem? Da população revoltada. Apanharam muito, gente. Os rapazes, eles teriam cometido crimes no bairro Santa Inês, em Vila Velha. E aí a galera se revoltou. Primeiro os bandidos renderam uma mulher e roubaram o celular dela. Depois, eles invadiram uma pizzaria. Só que os criminosos estavam armados e botaram terror nos funcionários. Aí o proprietário, gente, conseguiu imobilizar um deles. Aí, né, você já sabe, a população viu a cena, né, ficou revoltada, partiu para cima e deu uma surra no Mikael Jackson da Silva, de 20 anos. Já o outro bandido, identificado como Tiago Brandão, fugiu pulando muros de residências vizinhas. E aí, por fim, quando ele se viu encurralado ali, decidiu pular de uma altura de 9 metros. E aí se machucou pra caramba, todinho, né? Vamos ouvir o que as vítimas também desses criminosos disseram e a população que fala realmente sobre a surra que deu. Rodô. Tinha mais ou menos uns 20 minutos que a gente estava com a pizzaria aberta. E eles entraram em dois. Já entraram gritando pra passar tudo que tinha, celular, dinheiro, que eles queriam tudo. O que estava armado estava muito nervoso. Botou meu marido de joelho. Depois ele levantou com ele e veio pro lado do caixa. Nesse meio tempo, meu marido conseguiu imobilizar eles. E aí, no que ele conseguiu imobilizar o que estava armado, foi quando eu comecei a gritar. Gritar, gritar, comecei a gritar em desespero. Então o vizinho de cima ouviu meus gritos, desceu. E daquela confusão toda que o vizinho desceu e começou a aparecer gente, o de que estava armado conseguiu se evadir. E ficou o que estava desarmado. Que aí logo em seguida chegou a população e começou aquela confusão toda. Apanhou com força, todos dois. Apanhou a população aqui. A população ia matar. Mas três pessoas pediram pra não matar ele. Então a gente não fez nada com ele. Mas o pessoal aqui, a população, ia matar ele. Agora grita, né? Que nem uma vítima, coitado, né? Vão a galinha sendo depenada. Gritando. Mas na hora de botar o terror, como a gente viu, o relato da vítima, ouviu, né? E como também muitas pessoas viram lá na hora, aí eles vão rindo, com a arma em punho, né? Dando coronhada, fazendo diabo a quatro. Isso me revolta também. Sabe por quê? Porque aí a gente tem que ter pena, né? Não pode bater no desgraçado desse. Não pode fazer isso dentro da cadeia, não pode fazer em lugar nenhum. Ah, tá. Não é violência, gera violência realmente. Vamos lá, vamos dar educação antes, né? Vamos dar esporte antes. Mas depois que o troço já está feito, o cara já está ali, ó. Sei lá com quantas passagens, sei se daí tem. Aí, meu irmão, o cara tem que aprender na marra. Porque senão, ele vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, o bairro já está aí completamente vulnerável. E a população não linchou para matar. Só deu uma imobilizada e ele já estava estrupiado mesmo. Por causa da queda, porque estava fugindo da responsabilidade de ser punido por um crime que ele cometeu. O que ele sabe que é errado, né? Pois é. Vamos mudar de assunto. A gente vai falar agora de um vídeo que foi postado na internet. E mostra uma professora completamente alterada. Pois é, dentro de sala de aula, um aluno só queria saber de bagunça. Só que a mulher, gente, a professora, não aguentou, sabe? Ela desesperou, assustou, sei o que aconteceu. Que ela partiu para cima do estudante e veja só no que deu. Professora! Calma, professora! 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 Calma, professora! Uma bagunça em sala de aula e a explosão de uma professora. Tudo começou depois que o aluno, de 12 anos, não teria acatado a ordem dada pela professora. Ela o leva para o canto da sala e tenta convencê-lo a ficar quieto. O menino tenta sair, mas a mulher não deixa. O estudante é agarrado pelos braços e também pelo pescoço. Quem grava a cena pede calma à professora. Professora! Professora! Calma, professora! O desespero toma conta da sala de aula. Os alunos tentam acalmar a mulher. O caso aconteceu em uma escola de São Paulo. A direção investiga a conduta da professora. Repare que depois da confusão, a mulher volta a dar aula normalmente, como se nada tivesse acontecido. O vídeo foi publicado na internet e rapidamente se espalhou. As opiniões ficaram bem divididas. Algumas pessoas criticaram a ação da professora. Disseram que essa não era a opção correta de fazer o estudante ficar quieto. Já outras pessoas ressaltaram a pressão e falta de respeito vividos pelos professores em uma sala de aula. Professora! Professora! Toma, professora! Sinceramente, desespero... Eu sei que a classe dos professores sofre com ameaça. Isso a gente sabe que sofre com salas superlotadas, o que é um absurdo também. Sofre com malcriação de aluno, que dá na cara, que xinga, que faz bagunça e não respeita. Ponto. Mas nada justifica você perder as estribeiras, descer ali do salto e fazer uma situação já pra violência com um adolescente que, bem, às vezes precisa de um puxão de orelha dentro de casa. Porque não é obrigação realmente da escola educar. Isso vem de berço. Agora, daí é você enforcar na frente de uma turma inteira, perder a moral, entendeu? Você se rebaixar esse ponto completamente desnorteada. Talvez ela precise de uma licença. Muitos professores acabam pedindo pra sair por conta exatamente de problema de saúde, porque não aguentam mais sofrer. Eu sei de tudo isso. Tenho professores familiares, amigos, e que reclamam muito do nosso sistema de ensino no Brasil no geral. E ainda reclamam dessa falta de educação dos alunos que não querem nada com a hora do Brasil. Mas cá pra nós, afastamento pra essa professora. Ela não merece estar dentro de sala de aula. Tem que ter respeito. É o seguinte, fez bagunça, retire-se daqui, vai pra fora. Vai responder na diretoria, vai fazer leitura de livro, trabalho extra, o que for. Mas não vai perder a compostura e praticar um crime de tentar enforcar um garoto. Ó, a gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o flagrante de um assalto a um supermercado. Os bandidos também aterrorizaram os funcionários nesse caso. E também tem um manifesto aí contra o governo da Dilma Rousseff, hein? A gente já volta, já, já. Ronda Geral tá de volta e agora no nosso LED o flagrante de um assalto a um supermercado lá da Ponta da Fruta, em Vila Velha. Dois bandidos entraram no estabelecimento e ameaçaram as vítimas. Além de roubar dinheiro, levaram cigarros e bebidas. O prejuízo dado ao proprietário foi cerca aí de 20 mil reais. Fora o terror, né? Vamos ver. As câmeras de segurança do supermercado flagraram toda a ação dos dois assaltantes. O primeiro, esse de camisa laranja, entra pelo corredor dos caixas. O outro vem logo em seguida e com a arma apontada para os funcionários, pede o dinheiro. Está inquieto e com pressa. Repare que ele manda um deles levantar a camisa pra saber se não existe risco de serem pegos. Em seguida, exige que o dinheiro seja colocado em sacolas, assim como pacotes de cigarros e whiskeys. O rapaz de camisa laranja aparece novamente na parte de cima do vídeo, limpando o primeiro caixa. Tinha acabado de pegar o dinheiro de um representante bancário que fica no estabelecimento. Essa foi apenas uma das três ações criminosas no supermercado em apenas 10 dias. Um prejuízo de cerca de 20 mil reais. É, esse Olho Vivo vai denunciando os casos que acontecem aqui no nosso Espírito Santo, gente. E Ponta da Fruta, Vila Velha, eu acabei de receber hoje uma mensagem de uma moradora que mora lá há mais de 30 anos, que falou, me ajuda, não aguento mais essa situação ali no bairro. Porque ela disse que era um lugar sossegado, realmente. Todo mundo ia pra Ponta da Fruta pra curtir uma praia, pra passear. E hoje, tá vivendo esse caos. Quer dizer, padaria, supermercado, moradores com medo da bandidagem à solta. Esses criminosos que entraram várias vezes aí nesse estabelecimento, já furaram um buraco da parede. Ano passado, aí em cima furaram outro buraco. E aí eles estão aí, né, virando caixa suíço, tudo quanto é estabelecimento, pra eles poderem invadir. Então tem que ter mais atenção. Eu sei que é difícil pedir policiamento em tudo quanto é lugar, mas a população pede que dê uma atenção reforçada aí, sabe? Tem guarita lá, manter aberta mais tempo, circular mais vezes pra poder tentar impedir essa ação criminosa. Porque quando fecha o cerco, eles migram. Só que se tiver em todo lugar, eles vão ter que ir pra outro lugar pior, né? Mas que não seja no Espírito Santo. Aliás, não deveria ser no Brasil, não deveria ter, mas infelizmente tem mil brechas. Domingo de manifestação no Espírito Santo, no Brasil todo, né? Os capixabas foram às ruas, mais uma vez, protestar contra o governo da Dilma Rousseff. E segundo a PM, gente, 40 mil pessoas estiveram na manifestação. Vamos ver como é que foi? No LED. Esta frase foi a mais entoada no protesto na tarde deste domingo em Vitória. A insatisfação levou pra rua famílias inteiras. O que você acha que está de errado no Brasil? Tudo. É muita falta de respeito por nós brasileiros. Fora Dilma, tem que sair mesmo. Levou também quem foi diretamente afetado com a situação econômica complicada no país. A nossa renda caiu, assustadoramente. A gente está tendo que driblar algumas coisas pra poder aguentar. A coisa está apertando cada vez mais. A inflação atacando. E o salário achatado. Quem está trabalhando porque o emprego sumiu, não tem como ficar desempregado. Vai viver de quem? Muita gente optou por protestar de casa mesmo. Tão alto quanto a inflação e a taxa de desemprego, estavam as bandeiras verdes e amarelas. Mas alguns moradores desesperançosos optaram pelo preto. Cerca de 30 mil pessoas foram até a Praça do Papa, na capital, protestar de forma pacífica. A maioria delas veio do município de Vila Velha, atravessando a terceira ponte. A todo momento, os carros de som entoavam palavras de ordem contra a corrupção e a presidente Dilma Rousseff. Fora, PT! Fora, Dilma! Este empresário resolveu protestar de forma diferente e irreverente. O comerciante é que dá emprego. O comerciante é que rende grana pro país, rende tributos. Entretanto, ele está sendo muito massacrado pelo governo do PT. Se a maioria que está aqui está se manifestando contra a crise que vive o Brasil, os ambulantes estão aproveitando para minimizar a dificuldade financeira que eles estão vivendo em casa. A crise está meio complicada, né? Mas vai se virando do jeito que dá, né? É aproveitar as oportunidades e levando do jeito que dá. A preocupação e o anseio de mudança eram comuns à maioria. Manifestação que não foi apenas contra um governo, mas a favor de um futuro diferente para o Brasil, que possa garantir à pequena Emanuela um sono mais tranquilo. Temos que acabar com essa bandalheira que está aí. O mais urgente possível. Mudar o futuro desse Brasil. Do jeito que está, não tem condições. Concordo. E olha, gente, pelo seguinte, sem BO, né, protesto é algo justo, honesto, está permitido. Todo mundo tem o seu direito de protestar. Mas vamos protestar nas urnas também, né, porque eleição aí de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, porque tem para vários tipos de candidatos. E a gente tem como mudar o rumo da história do país, tendo mais consciência na hora do voto, sabendo o histórico do político. Mas é bonito de ver, né, o patriotismo, porque o americano tem muito isso. Tudo quanto é filme, tem a bandeirinha lá tremulando. Né, ele já falou muito, né, o Terce é um país deles. Agora, o brasileiro tem que ter orgulho de ser brasileiro, não só na Copa do Mundo, no futebol, não. Tem que ter orgulho todos os dias, independente da burrada que está acontecendo, da corrupção, mas a gente exige melhorias, né? Ter orgulho de ter consciência de querer o melhor. E a gente fazer por onde? Pedindo essas mudanças, né? Bacana. E a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem o Facebook seu aí, né, o nosso, para ler a sua participação. Que, aliás, a gente tem um vídeo também que está bombando na web, hein, de um garotinho que toma vacina. Daqui a pouco eu mostro, me espera. De volta com Ronda Geral, ó, gente, no sábado começou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, certo? Então tem que vacinar todo mundo. Mas um garotinho, ele foi tomar a vacina e fez um escândalo com medo da agulha, aliás, as crianças, né? Então, gente, o final é muito engraçado desse vídeo. Olha só o que o garoto diz depois dos gritos que ele deu do escândalo. É hora do Pocô, não é, Gui? Pocô, não é, Gui, não é, Gui, não é, Gui, não é, Gui. Não, 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 não. Olha aqui, olha aqui. Calma aí, Gui. Não, não, não. Ai, tu, eu, não. Agora. Ai, tu, eu, não. Gente, no começo, eu confesso, dá aquela agonística, gente, mas o menino está chorando, as crianças não vão gostar de tomar vacina. Vocês viram, crianças? Que ele chorou à toa Brigou, esperneou Não quero, não quero Mas no final, já tinha dado a injeção E depois ele falou que nem doeu Então, olha, não tem que ter medo de tomar vacina Porque às vezes, ó, a gente fica só nervoso Mas é de bobeira, tá? Vai lá, fala, ó, médico, doutor, pode dar vacina Firme e forte, não dá um bliscão nenhum, gente Olha, tranquilo, tá? Vamos saber o que o pessoal tá comentando no nosso Facebook? Simbora! Olha, no LED, foi isso, gente, esse menininho é fofo Foi bom que ele ensina a criançada a não ter medo Porque não adianta chorar à toa, né? Suzy Faria, nossa repórter aí, olha, postando a foto Aí, Débora, manda um beijo pra essa família aí O pai é o César, a mamãe é a Ruth Os pequenos aí são o Vinícius, o Ricardo E a mais nova Bianca, a princesinha da família Menininha linda, abençoada, chegando aí, um bolo pra comemorar É a família de Nova Venecia? Beijo pra vocês, ó, tudo de bom Parabéns aí com a chegada da Bianca Viane De Nicolo Nascimento Oi, Débora, manda um beijo pro meu bebê Que mora em Novo Horizonte, na Serra Beijos Bebê alegre, tem que levar pra vacinar também, hein? Sem chorar Um beijão Tem também o Danilo Santana Débora, quero mandar um abraço a todos Do Planalto Serrano B Valeu aí, Planalto Serrano B Até a lês todos, né? Show de bola, galera aí, sempre ligadinha Flaviana Gomes Olá, Débora, manda um beijo pra minha mamãe Fabiana Gomes E beijos pra você Mamãezona inteira Ah, tá fazendo pose, hein, mamãe? Gostei do Visu Júnior Santos Oi, Débora Não é Dreba, não Isso é Débora Sou seu fã, gosto muito de você Brincadeira, Júnior Eu sei que ferrou de digitação lá Um beijão, obrigada Lendo a palavra aí Muita fé, né? É preciso sempre Muito bacana Tem a minha chará Débora Guimarães Boa tarde, Débora Adoro Ronda Adoro o trabalho de você Que Deus ilumine cada dia Vocês, né? Débora, manda um beijo pra minha mãe Que amo muito Muito obrigada pelas palavras, hein, Débora? Ó, um beijo pra você Pra toda a sua família Super curtir aí Tem a Ju Não temas Boa tarde, Debinha Ó, apelido Estamos aqui ligadinhos em você Um beijo, Lavinia E João Gosto de Debinha também Minha família me chama de Dedé O que mais aqui? Olha, tem a Daniela Silva Boa tarde, ó Que nossa tarde seja Abençoada por Deus E nossa tarde tá só começando, né? Uma tarde abençoada pra todos aí também Que tão assistindo o Ronda Geral E, ó, quero mandar um beijão pra galera Lá do restaurante Atlântica Na Praia da Costa Vila Velha Eu adoro quando eu vou lá Aquele camarão no coco Ricardo Osmar aí, valeu A todos também que trabalham lá, né? Os amigos de fora que eu levo Sempre gostam Então um beijão pra todo mundo lá Que trabalha E pra quem quiser também, gente Me seguir no Instagram Criei um Instagram, né? Vamos ver Só me procurar lá Pelo meu apelido Começando por Dedé Dedébora Moraes É só você seguir lá, beleza? Arroba Dedébora Moraes Gente, obrigada pelo carinho Terça-feira amanhã tô de volta, beleza? Fui! Minha amiga dela veio e me reconheceu Seu só gostou Mas tô me ligando Eu já dei com sua amiga Mas quero você também Ei, pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha E hoje não vai prestar Arroba Céu Trabalhada disponível Hoje eu tô ferida Hoje eu tô ferida Arroba Céu Arroba Céu